Uh, N.M.D. Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Uh, N.M.D. Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o que fala, me diz o agente Não sei se você conhece o agente Não sei se você conhece o agente Não sei se você conhece o agente Tchau, tchau.